Hello, hello, rapaziada! Uma semana abençoada a todos, família! É, rapaziada, nessa altura do campeonato, com 30 anos, velho já das antigas, tomei um cacete, rapaziada! Mas tá bom, deixa nas mãos de Deus, família, vamos pagar o mal com o bem, rapaziada! Certo? Tamo junto, obrigado pelo carinho e pelas mensagens, certo, minha família? Tô inteiro, graças a Deus, ponta pra outra! Não quero saber de perreco, só progresso, vambora!